Fala tio Chico, beleza? Oi Guilherme Eu sou o Guilherme Eu moro na cidade de Nova Lima Região metropolitana de Belo Horizonte 11 km Tem a concessionária Haldui Aqui em Belo Horizonte Eu tenho uma BIS 110 2022 Está com 20 mil km rodado Ela foi para garantia duas vezes Porque quebrou a corrente de comando Parece que é um problema Sistêmico em todas Várias BIS 110, dá o barulho de corrente de comando E o pessoal acaba saindo a garantia Elas quebram, enfim Eu estou querendo trocar Na Haldui Nex 115 Ela tem freadista Na dianteira Rodinha de liga, tem protetor de corrente Partida elétrica E a pedal Ela é mais alta Então acaba dando mais conforto Principalmente quando você está com garupa E ela já vem com um baúzinho de fábrica Que custa 10 mil, ela está com 2 mil reais de desconto Na Haldui No site, sabe? Sim E eu estou querendo Na verdade eu já até comprei Só estou esperando chegar E aí o que eu estou querendo saber É que eu não acho Não existe Vídeos dela no Youtube Ninguém Fez conteúdo dela até hoje Nenhum Youtuber Testou a moto E eu estou com muito receio Porque realmente Não existe Não existe no Brasil Conteúdo sobre essa moto Ninguém nunca fez nenhum Nada Sobre essa moto Sabe? Nem 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 gente assim Anônimo Sabe? Que comprou a moto Sim, sim Ninguém nunca fez Fez vídeos Sobre essa moto Não existe no Youtube E aí eu queria saber O que você acha Porque eu faço iFood Eu trabalho no iFood E eu rodo Eu rodo cerca de 100 a 150 km por dia Eu pego o BR também Eu pego Rodo bastante na cidade Só que acaba que as vezes eu pego O anel rodoviário, sabe? Eu preciso estar andando ali A uns 90 por hora 100 por hora Porque senão as carretas atravessam a gente Sim O que você acha dessa moto? Você acha que vai me suprir? Inclusive no site da Haldui Fala que ela faz 72 km por litro Ô tio Chico Eu tenho Eu tenho 75 kg Guilherme Um beijo pra você Olha só Eu não sou contra essa moto Essa moto é uma pena A Haldiu Ela não fez nenhum tipo de campanha Pra essa moto Nos últimos anos É uma moto que eu Sempre quis fazer teste Eu quis fazer esse teste Há muito tempo que eu venho buscando Fazer teste O produto Haldiu Eu digo pra você Não tem problema Produto Haldiu é de qualidade Não é porque eu sou patrocinado Por uma concessionária Eu não sou patrocinado Pela JTZ Pela Haldiu Eu sou patrocinado Por uma concessionária Que representa As motos da Haldiu Mas ainda assim Eu digo pra você Já tive uma Chopper Road Cara Há anos Há anos que eu recomendo As motos da Haldiu Nunca Tive uma crítica Assim A moto não presta A moto não dura A moto é uma porcaria Não As pessoas que criticam Elas não conhecem E tem preconceito Mas não conhecem Entendeu? Mas Quando a pessoa compra A moto da Haldiu Ela pode ter Uma queixa Que é o preço da peça O preço da peça É mais caro Do que da concorrência Essa é a crítica Que eu digo Realmente Agora A falta da peça É igual as outras Tá na mesma Situação das outras A Honda Se você comprar A peça original A Honda Dependendo da peça Você vai esperar A mesma coisa De uma peça da Haldiu A mesma coisa da Yamaha Hoje estão todas Com o mesmo Time De entrega Peça original Vantagem da Honda É que a Honda Tem peça paralela Para várias motos Então essa moto Seguindo Todo o padrão Da Haldiu Você não vai ter problema Agora cara Posso dar uma sugestão Guilherme Por que você não pega Uma DK160 Você já trabalha Eu sei que o custo aumenta Mas você vai De 10 mil Você vai para uma moto De 16 mil Então Veja Veja se há A possibilidade Eu sei que É muito dinheiro Eu sei disso Tá Mas a minha sugestão Por que você não vai Para uma moto De 15 cavalos Tanque de 16 litros e meio Mais confortável E a manutenção Eu não vou dizer Que a manutenção É mais barata Porque não é Mas é uma moto Que você vai Tirar muito mais proveito Para esses 150 km Para você trabalhar Com mais conforto Para você passar Pelo anel viário Com mais segurança Do que com uma moto De baixa cilindrada Que você vai ter que esgoelar Que você vai ter que esgoelar muito Consumir mais Porque ela vai ter Um consumo maior Do que uma DK160 Que já é injetada Tem 15 cavalos Tanque de 16 litros e meio Para você que trabalha Então Não é que eu não esteja Indicando a Next Tá Eu indico Mas que tal você Caminhar para uma Já que você tinha uma moto Uma Cube Por que você não dá O upgrade agora Mesmo que você espere Mais um pouco Para juntar um pouco Mais de grana Você já tem 10 Tenta juntar mais um pouco E dividir o resto No cartão de crédito Tá Tenta Porque eu acho Que é uma boa evolução Eu te garanto Cara A DK160 É uma moto Que eu não tenho Eu nunca escutei Uma crítica Dizendo A moto é uma porcaria A moto não presta Como todas as motos Da Howdio Mas aí você vai ter Uma moto Que você vai ficar anos Anos Ainda mais Para quem trabalha Então ela tem Hoje o melhor Custo-benefício É uma moto Que tem painel completo Com marcador de marcha Completíssima Uma moto com tanque De 16 litros e meio Uma moto que é Muito mais barata Do que as outras Concorrentes Com acabamento superior Então Cara Vá por mim Eu não sou patrocinado Pela JTZ Mas eu indico o produto Quando é bom Para o trabalhador A Next É uma boa Eu entendo Que você está Com a grana certinha Mas que tal Você fazer um Juntar mais grana E pegar uma DK Porque aí você vai ter Mais segurança para rodar Mesmo não recomendando Rodar na rodovia Mas eu sei que Poxa Eu sei que para o trabalhador É difícil Eu não vou pedir uma moto De 20 cavalos Para o trabalhador Que não tem condição Mas já melhora São 15 cavalos Já melhora E muito Quando você vai pegar Uma rodovia Lembrando Que a DK 160 Ela tem o mesmo motor Da DR 160 Motor injetado Motor com mais torque Mais potência Melhor da categoria Então Cara Faz esse Vê se você consegue Fazer esse upgrade Tá Se você não conseguir E quiser ir para a Next Eu recomendo também Agora A pena A JTZ Não fazer Nenhum tipo De conteúdo Focado na Next Principalmente Para pessoas Como você Guilherme Que querem trabalhar Com a moto Porque é uma moto Excelente Com baixo custo Shinerai Está aí fazendo Um monte de conteúdo Com motos Clube também Motos acessíveis E a JTZ Não quer Essa fatia de mercado Eles não se interessam É uma pena Porque a moto é boa Também competitiva É uma pena Boa noite Chico Tudo bem Meu nome é Kimberly Olha É o seguinte Eu pensei que era o Satis Eu queria uma opinião sua Porque eu tenho Kimberly Eu pensava que era Era o mochila de criança Tua voz Você malha Kimberly Você malha Um namorado Ele também é produtor Do conteúdo Sabe Igual você Então Ele não Quer Pagar Carteira de Moto Para eu tirar Mas eu já Decidi Que eu vou tirar E já escolhi A moto Vai ser uma Chopper Road Tá bom Então Eu queria que você Você Desse um conselho Para esse meu namorado Ele é barbudinho Também Igual você Usa óculos Igual você E eu queria Que você Desse um conselho Para ele Para ele Parar com esse negócio E pagar Para mim A carteira de moto E comprar a minha Chopper Road Que é a minha moto Predileta Tá bom Um beijo Um beijo Um beijo Para você Tá A Kimberly Tchau Kimberly Você malha Mas enfim Kimberly Você deve malhar Mas ô Kimberly Presta atenção Você com o seu namorado Eu acho que Não sei Se você for Malhar Talvez a Chopper Com você e o seu namorado Talvez não dê Mas você sozinha dê Mas enfim Eu super apoio Namorado da Kimberly Por favor Ajuda O que que tem Inclusive As meninas e meninos A Chopper É excelente Para todos Para meninas Meninas Iniciantes Quem está Com experiência Quem tem experiência Porque é uma moto Que é um É um quadro em branco É uma excelente moto Para você customizar É uma excelente moto Para você que Não quer Gastar muito dinheiro Porque é uma moto leve Uma moto econômica É linda O acabamento Inclusive dos cromos É muito bom Eu tive uma Chopper E eu É uma queridinha minha É uma moto que merece Injeção eletrônica Espero que a JTZ Coloque injeção eletrônica É uma moto Que repito Para os customizadores E apaixonados De moto custom Querem uma moto Com baixo custo De manutenção Moto leve Econômica Para caramba Essa moto Essa moto é excelente Então Kimberly Você e seu namorado Assim Dependendo do seu tamanho Kimberly Se você for Gostar de malhar Talvez não dê Para você passear Com seu namorado Mas se ele tiver uma moto Aí vocês dois vão juntos Porque eu acho Que a moto é boa Para quem Tem uma estatura legal Você que é maior Kimberly Se você tiver um metro e oitenta For grande Talvez Uma pedaleira avançada Um comando avançado Mas se você for pequena Mas se for Dobrada Gostar de malhar Funciona também Eu acho a Chopper excelente Na moral da Kimberly Ajuda Tá bom Beijo Kimberly Rapaz Pensei que era o satangô Pensava que era o mochila Bora Me zoei Aqui no chat Não sou eu não Deve peidar Igual Quem come ovo Não sou eu não Não sou eu não Não sou eu não Isso é o que eu não